Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho DJ Henrique ZS, ele que comanda a putaria Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Como tu segura o copão, qual da mão você segurou lança Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança O DJ do baile vai te chamar pra dança Como tu segura o copão, ele que comanda a putaria Dança, 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 dança Quando você reparou, a tropa já te pegou Não precisa se assustar, eu sei que tu se amarrou Põe no quarto, na sala, dentro do elevador Botando com jeitinho na taxa de amor E pra tu escutar, que essa é foda demais Enquanto o DJ lança a nova projeta Então senta, amor Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu gostou Então senta, amor Então senta, amor Eu sei que tu se amarrou DJ Henrique ZS Ele que comanda a putaria Cassete, caralho